uma pessoa, que é famosa hoje aí, ele um dia estava lá, numa situação de dificuldade, foi lá e comprou umas águas minerais e foi vender. E foi vender água mineral, e foi lá e comprou de volta, e ali ele teve uma ideia criativa para poder vender, e ele começou a vender e a crescer, depois ele fez um vídeo, esse vídeo viralizou, o cara hoje é palestrante e está rico. Uma necessidade gerou uma atitude, aquela atitude gerou uma inteligência, essa inteligência se multiplicou na vida dele e multiplicou o dinheiro dele. Hoje o cara que era camelô virou palestrante, virou influência, virou blogueiro, ficou com dinheiro. Obrigado. Obrigado.